Levo comigo o saco de pão com a merenda Levo cheio e bem pesado de sobras São lamentos e lágrimas das horas Em que sozinho no meio do campo Abro o saco escondido num canto E choro as pedras de meu pesado saco Levo comigo o saco de pão com a merenda Levo cheio e bem pesado de sobras São lamentos e lágrimas das horas Em que sozinho no meio do campo Abro o saco escondido num canto E choro as pedras de meu pesado saco Levo comigo o saco de pão com a merenda Levo cheio e bem pesado de sobras São lamentos e lágrimas das horas Em que sozinho no meio do campo Abro o saco escondido num canto E choro as pedras de meu pesado saco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL